Vamos para uma análise detalhada sobre a origem do mal socialista até chegarmos na farsa das eleições na Venezuela. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Esta análise já vai iniciar com uma questão polêmica. O YouTube proibiu todo o questionamento sobre o resultado das últimas eleições nos Estados Unidos e no Brasil. O fato de existir um país como a Venezuela, com eleições claramente fraudadas e o assunto ser pauta mundial, deve ser motivo para questionar as políticas da plataforma. Nessa análise, vou me referir aos demônios dos nacionalsocialistas, aos demônios dos fascistas e aos demônios dos comunistas. Ao chamar estas entidades malignas de demônios, estou deixando claro o meu posicionamento contrário a tudo que eles defenderam ou praticaram de modo protegido por legislação referente ao meu direito de crença. Como exemplo, chamar os nacionalsocialistas de demônios dificulta que as palavras sejam recortadas, editadas e usadas contra nós. Protegendo também a todas as pessoas que assistem a este vídeo e deixaram o seu like. Vamos tentar te fazer entender o fenômeno chamado de Venezuela atual. As eleições de Maduro foram fraudadas. E isso não é novidade. Mas estou me referindo às eleições de Maduro em 2013 e às de 2018. Em ambas, o ditador socialista prendeu opositores antes das eleições, caçou jornalistas e utilizou de violência contra quem questionou seu poder. No início de 2019, pessoas na Venezuela tentaram fugir para o Brasil de Jair Bolsonaro. O ditador fechou a fronteira e iniciou uma ação de forte violência, matando pessoas na frente das câmeras do mundo todo. Uma das imagens mais fortes mostra um dos caminhões de doações e seu motorista, que foi morto e teve seu caminhão queimado. Vamos começar explicando os demônios que vieram antes de Nicolás Maduro. Todos eles tinham discursos socialistas. Vamos começar com o nome de alguns pensadores socialistas. Hegel é o autor precursor do socialismo, inspirando os demônios que Fyodor Dostoevich denunciou em seus romances sobre crime, castigo e os demônios. Ferdinand Lassalle veio logo depois. E hoje em dia, temos escolas com seu nome em cada cidade do Brasil. Heinrich Heine, Bruno Boyer, Alfred Meissner e Ludwig Gall. São só sete pensadores que inspiraram todos os demônios socialistas do mundo inteiro. Podia citar cinquenta, mas iria ficar chato. Mas são pensadores alemães, inspirando os demônios nacionalsocialistas que afirmavam que o socialismo nasceu na Alemanha. O que nos remete ao demônio do bigodinho. Claro que os russos sabem quem são todos esses pensadores e incluíram os alemães Karl Marx e Friedrich Hegel em suas inspirações. Mas e os demônios fascistas? O próprio demônio Benito Mussolini cita todos estes nomes em seu romance de esquerda. O Trentino na visão de um socialista. Em seu primeiro texto de política social, em A Doutrina do Fascismo, ele cita que apenas conheceu uma doutrina de pensamento, o socialismo. Citando movimentos socialistas, jornais socialistas e seus pensadores socialistas favoritos na Itália, como Enrico Leone, George Sorrell, Pegui e Lagardel. A história dos pensadores socialistas explicam ditadores como Nicolás Maduro, entre outros. Isso tudo é evidência histórica. O discurso socialista e a tomada do poder pela violência explicam os demônios fascistas. Hugo Chávez fez exatamente isso. Com seu discurso socialista, ele protagonizou um golpe violento em 1992 e isso explica muito sobre a Venezuela atual. Falando sobre Lenin e Stalin, ambos foram presos. Porém, a Suprema Corte se corrompeu pelo socialismo e soltou Lenin para que ele chegasse ao poder. Joseph Stalin, que também foi preso, fugiu da cadeia diversas vezes. Em um de seus assaltos, houve um tiroteio onde morreram 40 pessoas. É fato histórico que a Suprema Corte da Rússia foi corrompida pelo socialismo e soltou Stalin para que ele chegasse ao poder. Benito Mussolini também foi preso como militante socialista diversas vezes. E a Suprema Corte da Itália, corrompida pelo socialismo, soltou o demônio todas as vezes para que ele chegasse ao poder. O bigodista alemão também foi preso diversas vezes. Na última, tentou um golpe de estado onde 20 pessoas morreram. Ele deveria ter sido sentenciado à morte, mas a Suprema Corte da Baviera, corrompida pelo socialismo, o soltou para que chegasse ao poder. Todos eles têm essa característica em comum. Eles chegaram ao poder pela violência. Isso explica a Suprema Corte da Venezuela aceitando o pedido de Rafael Caldeira para soltar Hugo Chávez em 1993, para que ele chegasse ao poder. Desta vez, igual aos demônios nacionalsocialistas, manipulando as eleições, ameaçando, prendendo ou assassinando opositores. E qualquer semelhança com o Brasil é apenas mera coincidência. Estamos falando da Venezuela, ok? Na comparação histórica, os demônios do nacionalsocialismo atacaram a direita liberal e conservadora da Alemanha, formada pelos ex-chanceler que entenderam o perigo dos demônios chegar ao poder. O chanceler Franz von Papen e o chanceler Kurt von Sleitjer, que deixaram evidências históricas em seus discursos, reforçando a direita cristã conservadora e reacionária. Especialmente no discurso de Marburg, de 17 de junho de 1934. Kurt von Sleitjer foi assassinado e Franz von Papen foi ameaçado até entregar o poder para o demônio bigodista, que nunca foi eleito democraticamente. A ascensão do Partido Nacional Socialista de Hugo Chávez, o Partido Socialista Unido de Venezuela, teve uma história extremamente parecida. A Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro são a definição de tudo para o Estado, tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. Diferente do Brasil de Lula, né? Onde é tudo para o Lula, tudo dentro do bolso do Lula e nada fora do bolso de Lula. A Venezuela possui uma justiça corrompida pelo socialismo e forças da polícia que aplicam perseguição, censura e prisão por crime de opinião. Isso é a definição histórica do que os demônios fascistas fizeram. Imaginem se isso fosse no Brasil, com pessoas presas sem acusação, jornalistas e juízes exilados, como a Polícia Federal fazendo cinco operações na sua casa tentando te prender por crime sem vítima. O discurso socialista e o controle da imprensa são a definição histórica de nacionalsocialismo. Quem criou e aparelhou intelectualmente toda a esquerda foi o demônio Joseph Kiebels. A evidência é o seu livro, com trechos descaradamente traduzidos e copiados. A arte da propaganda, que ensina absolutamente tudo sobre narrativas. Palavra usada até hoje por socialistas. Milhares de autores socialistas copiando o trabalho do demônio Joseph Kiebels, especialmente em jornalismo. Narrativa é a linguagem do teatro. Todos os atores têm suas falas prontas para contar a mesma história. O demônio do Kiebels foi tão importante que o próprio demônio Joseph Stalin usou seus livros para melhorar seu teatro político, o Teatro das Tesouras. Isso explica Nicolás Maduro, que usou a polícia e o Supremo Tribunal para perseguir, censurar e prender jornalistas por crime de opinião, muitos deles assassinados. Mas também explica a mídia controlada por Nicolás Maduro. O fato de que trechos de arte da propaganda estão em milhares de livros da doutrinação Paulo Freire também é coincidência. As evidências dos meios de informação do governo seguirem as ordens descritas pelo demônio Joseph Kiebels, todos os jornais copiam e publicam a mesma narrativa, mesmo que errada. Isso é narrativa. Jornalistas mudam de opinião para se adequar à narrativa. Meios de comunicação atacam quem pensa diferente da narrativa. Existe a censura contra quem não segue a narrativa. Existe a ameaça de violência e existe a prisão para quem não segue a narrativa. Isso explica a Venezuela. Mas a narrativa afirma que o Brasil de Lula só segue Joseph Kiebels por coincidência. O discurso socialista e o controle da economia são a definição de nacionalsocialismo. Karl Menger, simplesmente um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia, baseada em liberdades e direitos, conseguiu explicar completamente o que seria as economias dos demônios fascistas, comunistas e nacionalsocialistas. Seus livros foram publicados décadas antes dos maiores genocidas do século XX saírem das fraldas, em seu livro Princípios da Economia Política, continuando a explicar que comunismo e fascismo eram o mesmo cocô em fraldas diferentes, em seus livros Os Erros do Historicismo, Teoria do Capital e em A Origem do Dinheiro. Karl Menger conseguiu explicar as economias das maiores ditaduras socialistas. Isso explica a economia fracassada da Venezuela, e por pura coincidência, também a do Lula. Eldin von Bombayer, também fundador da Escola Austríaca de Economia, conseguiu explicar que a economia socialista seriam cobras do mesmo saco, todas se pintando de cores diferentes. E ele conseguiu isso mandando cartas longas por 20 anos, onde todo mês o próprio Karl Marx recebia uma carta explicando que ele estava fazendo cagadas. Se fosse hoje, von Bombayer estaria fazendo memes e vídeos revoltando socialistas. Passou 20 anos explicando que o caminho da economia socialista sempre seria a mesma coisa. Seus livros Teoria da Exploração do Socialismo-Comunismo e Teoria Positiva do Capital explicam perfeitamente a economia da Venezuela. Também explicam o Brasil de Lula. Mas isso ainda é apenas coincidência. Ludwig von Mises foi um economista de suma importância para conservadores, liberais, libertários e todas as pessoas que realmente defendem liberdades e direitos. Defensor da liberdade econômica, como a base da liberdade individual, dedicou sua vida a criticar o socialismo. Denunciava que o comunismo, fascismo e nacionalsocialismo eram os exatos mesmos modelos de governo com nomes diferentes, o que explica a economia da Venezuela. O fato da economia do Lula também ser exatamente a mesma coisa é só coincidência. Vou apenas recomendar seu livro, As Seis Lições. Isso nos mostra que a economia da Venezuela é praticamente a mesma coisa que a da Itália, Alemanha e União Soviética durante seus piores regimes. O discurso socialista e o desarmamento da população explicam a Venezuela de Nicolás Maduro alinhada com os demônios fascistas, comunistas e nacionalsocialistas. Em todos os casos, a população foi desarmada e os governos armados até os dentes decidiram quem teria direitos e quem teria liberdade. O discurso socialista e a doutrinação socialista também são fatos importantes. A evidência histórica irrefutável é o planejamento do demônio Antônio Gramsci na doutrinação. A programação de doutrinação que segue o fantasma do demônio Bernhard Hurst, ministro da doutrinação nacional socialista, uma doutrinação socialista que esconde textos inteiros escritos pelo demônio Giovanni Gentili, socialista e ministro da educação dos demônios fascistas, assim como textos e estratégias políticas escritas pelo demônio Joseph Kubels. E por fim, o discurso socialista e a enorme prisão de pessoas por crime de opinião, sejam em gulags, em campos de concentração ou utilizando as próprias cadeias. A Venezuela usa o discurso socialista para censurar, perseguir e prender pessoas por crime de opinião. Isso é fascismo. Isso é nacionalsocialismo. E isso é o que governos comunistas podem fazer por você. Obrigado pela audiência.